Este mundo é pequeno demais para nós, Luiz. Soldado Leonardo! Recuar! Eu preciso que você recua! Não deu! Tá bugado! Os inimigos deles estão avançando muito! Ai! Este mundo é pequeno demais para nós! Eu não menti! Pai! Soldado Leonardo! Pegue os recursos! Recue! Maldito leg! Eu acho que isso já tá bom. Aí você já quer dar cadernos. A atuação. A atuação é tudo! A atuação é tudo! Esse é tudo! O que mais vamos? A gente consegue! Ah! Tá! Agora eu vou atender bem aqui! Não! Vamos! Vamos! Essa câmera é boa? Sim! É boa! Vamos lá! Vamos! Tá claro! A... Vamos testar! Que louco! Vamos lá! Sim! Olha! Se eu aparecer melhorando aqui no computador vai... Não! Ele já tá gravando? Uhum! Ah tá! Ah tá! Já tá gravando! Certo! Como é? Estamos no campo inimigo! Reportando! Sim! Os inimigos estão em grande número! Eu acho que só nós dois não vamos dar conta! Eu posso avançar a solicitação para avançar, comandante? Eu não acho que seja uma boa ideia! Vamos... Vamos estar nos tiros de supressão primeiro! Certo! Vamos confundir o inimigo! Abrei fogo! Isso deve ser o suficiente! Avançando! 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 Não! O inimigo me encurralou! Me encurralou! Preciso de suporte! Está na hora... De você... Não! Eu não era... O agente Delta! Eu na verdade sou um espião... Do time inimigo! Você... Está morto! Diga suas últimas palavras! Ataque aéreo! Não! 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 Eu iria encurrar, mas você tem que levar junto! Não! Cê não foda! Cê não foda! Caramba! Eu nunca pensei que a gente seria tão bom ator! Agora... Parte difícil! Linde! Aham! Agora... A edição vai ser a parte mais difícil! Eu posso fazer... Tipo... Ver se tem que... Os olhes a... Tentor! Não! Uma época mais difícil Sabina! Tudo vai ser lançado na sua emigização! A remoon booth... Nós viemos rebelde... O que está certinho! Não vai ser jogada na sua Intelligence, Bem! É uma coisa mais difícil! E aí! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto